Lá para o JTAC Beleza Serão essas quatro casas aqui Três à esquerda e um à direita Debaixo da árvore E no F10 Você vai ver aquela Elas aqui também Aqui Uma, duas, três, quatro Quando ela for destruída Isso aqui vai ficar caracterizado Como alvo destruído Beleza, vamos só tirar isso aqui Só o waypoint selecionado Aqui Armamento já está quase alinhado Beleza Vamos colocar aqui em fúzio Em fúzio instantâneo Como ele já está alinhado Liga o sensor no solo lá Que é o TGT E vamos colocar no TOO Ao nosso área de lançamento Aqui Vamos colocar com 40 Beleza A nossa contagem aqui Só chegar um pouquinho Só chegar um pouquinho aqui Para a direita Leve-se bem Vou ter que trocar os A-point aqui Ou seja A-point 2 é o primeiro alvo Dessa maneira aqui Vai ficar a missão bem simples A linha Aqui está bom Beleza Tudo ok Viu como é que o trem Vai ser fácil Esse aqui também é realista Faz parte do plano de voo É a missão É a maneira mais fácil De matar terroristas E mais rápida Vamos dar um gás aqui Leve-se bem O macete aqui Na troca dos A-point A-point 2 já tem um alvo São 4 A nossa contagem T-M-R Ok Autorizado Como lá embaixo Não tem nenhuma defesa aérea Sem preocupar Leve-se bem Alvo 2 Lançado 1 Beleza Troca o A-point Coloca o sensor no solo Volta pro Nosso sensor Lança 2 Troca o A-point Sensor no solo T-O-O Lança 3 Troca o sensor do solo Troca o A-point Sensor no solo T-O-O Alvo 4 Pronto Pronto senhores Quantas bombas Vão acertar a cabeça Dos caras lá A gente volta pra casa Tranquilo De boa Os caras nem vão saber De onde vem a bomba Nem vai saber De onde atingiu Eles Como diz o outro A-point A-point zero Enquanto a gente tá voltando pra casa De boa As bichinhas tão descendo Uma Duas Três Quatro Vai ser moleza Quatro Alvos Eles vão ter Uma fração De segundo De uma pra outra Como você observou Né Isso aí Pode ser considerado No campo de batalha Pela uma fração De segundo Você pode perder Um alvo Às vezes o cara Leva uma pancada Daquela Ai Três Quatro Segundo Dá tempo Dos caras Correrem Essa é a primeira Eu acho Essa é a primeira Bora lá Bora lá Vamos ver o show Quatro Alvos Quatro casinhas Três à esquerda Uma à direita Atrás da Vizinho dos crimes Uma Aguardei 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 Ué Cadê as bombas Ih Perdii Perdi Nossa Senhor Caiu longe Demais Perdi Pave Pave Pave